Este programa tem o patrocínio de... Para mais informações, liga o 929-043-915-938-724-792 ou por e-mail geral.aquafit.pt. Estamos a preparar o verão. Acelera para o teu objetivo ser alcançado. Obrigado pela confiança. Fórum de Esporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Fórum de Esporto. Hoje temos como nosso convidado Tiago Barbosa o grupo desportivo e recreativo de Esporões. Mantemos este nosso registro online, esta nossa conversa virtual devido às restrições da pandemia da Covid-19. Damos destaque a um dos clubes que esteve em evidência esta temporada na Associação de Futebol de Braga, com a conquista do título de campeão da divisão de honra da Série B, subida ao escalão máximo distrital da Associação de Futebol de Braga, uma época de ouro. Tiago Barbosa, uma época marcada pela pandemia, mas no vosso caso que fecha com chave de ouro. Olá Joana, muito boa tarde. Em primeiro lugar agradecer o convite da Rádio Atena Minho por estar cá, por estar cá presente. Depois também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta época tão difícil que nós felizmente conseguimos a tão almejada subir à prova nacional. Tinha sido esse o vosso objetivo delineado desde o início da temporada? Tiago, ou acabou por ser? Foram redefinindo objetivos à medida que a época foi avançada? Nós, na época de 2018-2019, tivemos uma tecida de divisão, de divisão de honra. Voltámos outra vez para a primeira divisão e infelizmente não conseguimos a manutenção na divisão de honra. E quando estávamos a preparar há um ano atrás, esta época, o nosso objetivo sempre foi isto e sempre foi transmitido para os nossos jogadores, que era garantir a manutenção no mais curto espaço de tempo. A questão aqui é que as vitórias começaram a surgir e todos começámos a acreditar. Nós não estávamos obcecados pelo título, mas as coisas surgiram naturalmente pela qualidade da equipa, pela qualidade da equipa técnica, pelo trabalho que nós vinhamos a fazer e foi basicamente isso, foi eu acreditar no nosso trabalho. E acabam por ser duas subidas de divisão consecutivas. Qual o segredo para este sucesso? Eu chamo-lhe isto, já chamei isto, já chamei publicamente a isto, eu chamo-lhe uma hipopeia. Aquilo que nós fizemos são duas temporadas sem qualquer tipo de registro negativo, sem nenhuma derrota. Recordamos que na época transata terminamos o campeonato, o campeonato terminou e nós estávamos com 19 pontos de vantagem para o segundo classificado. Quando ainda faltariam jogar praticamente a segunda volta toda, isto dá nota do registro bem positivo que nós tínhamos e este ano voltámos a não registrar qualquer tipo de derrota, já são mais de 30 jogos sem perder e isso é um registro completamente positivo. Os segredos é o trabalho, é a dedicação, é o esforço que nós fazemos em prol de um clube que tanto gostamos. Estou a falar eu, estou a falar da direção, estou a falar principalmente dos atletas, que são os grandes obreiros naquilo que foi feito. E estes atletas transitaram da época passada ou houve também uma reestruturação da equipe? A grande parte da espinha dorsal saltou para a equipa deste ano. Obviamente tivemos que ajustar algumas posições, alguns pontos. Ajustamos, felizmente correu tudo bem, conseguimos a subida ao escala maior da Associação Futebol de Braga e isso deixa-nos muito orgulhosos porque as condições com que nós sobrevivemos são completamente desfavoráveis e só uma direção coesa e um grupo que acredita em nós nos faz ter sensações positivas como é a conquista de um título. Até porque vocês, esta direção jovem e tu, Tiago, que fazes parte deste grupo que reativou os esporões há uns anos, em 2008, se não me falha a memória, tenham conseguido reerguer o clube. Era esse o vosso objetivo quando assumiram o clube, a direção? Claramente. Nós sentimos que esporões necessitavam de um clube desportivo. Os esporões, a praia de esporões, sempre foi muito aficionada pelo desporto rei, neste caso, o futebol, naturalmente, e houve um grupo de pessoas que decidiu avançar. Decidiu avançar para a reativação do clube, isso foi bem sucedido, felizmente. Eu entrei para a direção em 2008, 2009, por aí, e desde aí ainda não saí. Nós conseguirmos o que conseguimos, eu recordo que nós entramos para a direção nem bolas tínhamos, nem que não tínhamos nada, não tínhamos campo e ainda hoje não temos, não é? E são outras contas de outro rosário, como se costuma dizer, mas nós não tínhamos nada. Nós tivemos que ir à luta, tivemos que trabalhar, trabalhar muito, trabalhar forte, contar com muitos amigos nossos que nos ajudaram. Eu chamo amigos aos nossos patrocinadores que nos ajudaram e, infelizmente, conseguir esta obra que nós conseguimos não é fácil. Não é fácil porque também temos conhecimento, sabemos que muitos tentam e não conseguem e nós conseguimos. Isso deixa-nos, de facto, orgulhosos e a freguesia também se sente orgulhosa de nós, garantidamente. Quantos anos é que o clube esteve desativado? Esteve cerca de 17. Esteve cerca de 17 anos e depois foi reativado e voltou a... Eu penso que foram 17 anos, não tenho um cara aqui a precisar, mas penso que foram 17 anos e depois reativou-se em 2008 e até esta data continua no panorama do futebol distrital, que era isso que nós pretendíamos. Nós começámos do zero, completamente do zero. Se calhar nem do zero. Nós falámos do menos... Menos um, menos um. Completamente, porque nós não tínhamos nada e fomos à luta por tudo e, felizmente, conseguimos. É prova que o sucesso dá trabalho, mas também dá coisas boas. E esse grupo que tomou conta e que reerga o clube mantém-se na direção? Sim. Os diretores continuam? Sim. Saiu um ou outro diretor, por motivos profissionais, mas a base da coesão deste grupo desportivo é mesmo... Eu acredito que seja a direção porque estamos há muitos anos. Nós temos semanalmente reuniões, são muitas reuniões à segunda-feira que nos permitem ser coeses e nos permitem acreditar no progresso do nosso clube. E é isso também que faz com que as coisas andem para a frente e funcionem, não é? Esta reunião, esta... Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos contacto... Nós temos uma reunião semanal que se realiza à segunda-feira, mas durante a semana estamos sempre em contato uns com os outros no sentido de procurar fazer mais e melhor. E este acaba por ser o ponto alto, esta chegada à ProNacional, pelo menos desde que o clube foi reativado. Anteriormente, já tinha andado no escala máximo distrital? Já, já tinha sido campeão. Na altura era denominada Divisão de Honra, creio que em 93, 94, que até chegou, até seguiu para a participação na Prova Raim, na Taça de Portugal, que jogou contra o Corafita. Mas isso já foram algumas passadas, já passaram 20 e poucos anos sobre isso. E eu confesso que foi essa participação na Taça de Portugal que nos mexe a todos, porque é um momento histórico do clube que lá conseguiu chegar. Nunca pensaríamos nós, tão cedo e de uma forma tão precoce, porque uma vez não temos campo, e torna as nossas limitações enormes, conseguimos chegar ao escalão maior da Associação Futebol Braga. Isso deixa-nos, de facto, orgulhosos. Já deveriam ter sido dois títulos. Isto é que importa aqui ser referido, porque no ano passado o título não nos foi entregue, mas este ano, felizmente, foi-nos entregue. Eram dois títulos consecutivos, mas ficou apenas a garantia de participar na Divisão de Honra deste ano. E este ano, felizmente, temos o título. Por causa da interrupção da pandemia. Exatamente. Quando o campeonato foi interrompido. Exatamente. Seria uma catástrofe também não considerarem os porões, não garantirem que os porões disputassem a Divisão de Honra neste ano que passou, porque 19 pontos não são 3 pontos, não são 2 pontos, é muito ponto, é uma garantia quase certa de subida. Que era aquilo que, de facto, nós apostámos foi a subida à Divisão de Honra. Este ano, claramente, que não apostámos na subida à Divisão de Honra. Queríamos garantir, sim, o quanto antes a permanência. Foi atingida na Secretaria, porque nós conseguimos... Nós não conseguimos. A Associação decretou que só haveria uma volta e não haveria descidas. E foi assim. Não haveria descidas internamente. Os atletas procuraram outros objetivos e, felizmente, conseguiram. Como é que foi vivido este ano de pandemia, as interrupções do campeonato? Um campeonato que teve apenas 11 jogos, se não me engano, esta época. Não, 11 jogos. Não, das equipas, 11 jogos. Foi um ano completamente atípico e, mais do que atípico, foi, eu diria, arroçar o surreal no sentido em que esta pandemia que a todos nos assola faz com que as ligações também se afastem um bocado. Eu recordo que eu tive três paragens neste campeonato. Este campeonato teve três paragens e isto afasta as ligações que existem entre os atletas, a equipa técnica e a direcção. Porque, por mais que nós queiramos nos juntar e ser unidos, nós não podíamos porque a pandemia não nos permitia. Nós paramos o campeonato em janeiro e depois só voltámos em abril, creio eu. Foram muitos meses de paragem. Acho que ninguém estava habituado a isto. Foi muito mal. Muito mal. E como é que fizeram para motivar os jogadores? Até porque não havia treinos, não havia competição. Como é que foram motivando? Felizmente, tínhamos uma relação próxima com praticamente todos os atletas. Falávamos com regularidade, mas isso não faz que o atleta esteja em fórum, nem que seja mais fácil a reativação. O que é certo é que esta nossa proximidade com os atletas, penso que nos ajudou para quando voltássemos, voltássemos ainda mais e ainda melhor. Nós tivemos atletas que não quiseram competir por via do Covid, porque não se sentiam seguros. Como nós, os nossos adversários também. Isto foi um ano completamente ativo, que eu espero nunca mais voltar a passar. E sentiram que a equipa também se ressentiu de lesões? Tantos meses parados, quando retomaram? Tiveram alguns casos? Sim, é inevitável. É inevitável haver lesões. É inevitável haver lesões quando há tempos de paragem enorme. Só tivemos duas semanas para voltar ao ativo. Tivemos duas semanas de preparação para voltar à retoma do campeonato. Tivemos duas semanas e sabíamos que as lesões iam aparecer. Afelizmente também temos uma equipa técnica competente e um departamento médico também muito competente, que também acho que soube prevenir. E isso também é trabalho. É trabalho de todos. Num ano tão difícil, como é que se sobrevive? Houve muitos clubes que foram contra o retomar das competições. Vocês que posição é que tinham? Eram a favor? Achavam que se devia ter interrompido logo desde o início? A nossa opinião foi desde que a partir do momento que a Associação de Flávio Braga assumiu que os campeonatos iriam decorrer, nós obviamente que queríamos, que fomos obrigados a competir. Porque a consequência era dramática, era voltar outra vez a estar caseiro, coisa que nós não queríamos. Nós não queríamos que o campeonato iniciasse, mas a Associação ainda não tinha-se pronunciado. Depois da Associação de Flávio Braga se pronunciava que havia campeonato, tivemos mesmo que retomar, porque descer de divisão seria catastrófico. E se tivéssemos na primeira divisão, claramente que não iríamos participar, claramente. Mas na divisão do Oro, depois de todo o trabalho que tínhamos feito no ano transado, não voltar a disputar a divisão do Oro era complicado. Sim, mas depois houve essa ameaça por parte da Associação, não é? Exatamente. Quem não competisse não... Eu entendo a parte da Associação de Flávio Braga no sentido em que o futebol queriam que houvesse desporto e queriam que o futebol fosse uma realidade. A questão é que as condições eram praticamente nulas, houve dezenas de jogos adiados, dezenas de competições que foram completamente adulteradas por via do Covid. Só o facto de não haver segunda volta, só haver uma volta, o campeonato já deixa de existir, verdade, desportiva. Mas foram estes os dados que foram lançados à mesa e foram com estes os dados que nós jogámos. Tiveram-se de alguma forma a catar a decisão. Exatamente. Foi muito complicado, tivemos de fazer muitas contas à vida. Eu disse publicamente há poucos dias que a máquina calcular andava sempre no nosso bolso porque as contas eram muitas e felizmente a máquina calcular funcionou bem. Porque os clubes regionais, sobretudo o futebol distrital, sobrevivem à custa dos patrocinadores, das receitas dos jogos, do público. Não havendo público, não há visibilidade, os patrocinadores também se calhar de alguma forma quebram de alguma maneira. Foi um ano bastante difícil em termos financeiros. Eu diria que foi um ano, para além, uma palavra muito mais forte que difícil. Foi muito mal trabalhar nestas condições. Felizmente, nós também temos um grau de proximidade com os nossos patrocinadores e amigos que perceberam este nosso lado, das dificuldades que nós iríamos sentir e nos ajudaram, não da mesma forma, mas dentro da forma que podiam e que nos ajudou a chegar até à reta final deste campeonato, cumprindo com todas as nossas obrigações. Porque as despesas mantiveram-se, não é? Não havia treinos, não havia jogos. O facto de não haver público tem consequências ainda mais dramáticas. O facto de não haver público, para mim, deixa de ser futebol. Isto quer a nível europeu, quer a nível mundial, quer muito mais a nível distrital. E deixa de haver receitas. Existe sempre um bar que está a funcionar e a dar apoio, que também dá sempre algum tipo de receita. E deixámos de o ter. Ficámos completamente, eu passo a expressão, depenados nesta época, porque foi muito, muito complicado. E na próxima temporada, se continuar a não... À partida vai haver público, não é? Mas se as coisas piorassem, e se voltassem a não haver público, vocês que posição tomariam? Já pensaram nisso? Ou não passam pela cabeça? Nós temos que ser sérios e temos que honrar todos aqueles nossos compromissos. Nós não podemos hipotecar o futuro do clube. O clube, quando fechou na última época... Na última época, não. Na última... Quando o clube fechou a atividade, há 17 anos atrás, ou antes da sua reativação, foi por motivos também de gestão financeira. E nós não queremos voltar a cometer os mesmos riscos que foram feitos no passado. Foi um exemplo para nós. E o fato de não haver público, certamente iria nos afastar de qualquer tipo de ambição que nós tivéssemos na ProNacional, até mesmo a disputar. Porque eu acredito que vai haver público, porque o grau de vacinação está bastante elevado e isto está a correr bem. Mas vamos a barbarar. Agora temos que ser otimistas e preparar a próxima época com muita positividade. E vai ser uma época com mais desafios, ainda maiores do que aqueles que se têm colocado. O escalão máximo da EF Braga também requer, se calhar, outro orçamento. Já fizeram quantas à vida e já pensaram como é que vai ser? Se quisermos ser melhor, temos que competir com os melhores. E é esse o nosso lema. Nós para sermos melhores, temos que jogar com os melhores, competir com os melhores e é assim que nós queremos. Sobre o orçamento, naturalmente que ele não poderá fugir muito mais do que aquilo que nós temos assumido na época anterior. Isto por um simples motivo. Foi aquele mesmo motivo que eu referi há pouco. O futuro do clube não pode ser hipotecado face a situações que possam acontecer no futuro. À meio da época, acontece uma nova vaga com a vida. Isto para tudo e depois nós como é que fazemos a nossa vida? Nós temos que ter a fazer, a andar sempre com a nossa máquina, no calcular, como eu referi, e ter muito juízo naquilo que vamos fazer no futuro porque não podemos, o futebol não é todo e não podemos hipotecar o nosso futuro e o futuro do clube. E já estão a pensar na equipa? Antes de mais, na equipa técnica? Sim, existe. O vosso objetivo é manter a equipa técnica, não é? Sim, existe conversações muito positivas. Neste caso, o Hilário Silva, não sei se tínhamos referido que o treinador é o Hilário, para quem não está a ouvir. Sim, 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 existem conversações bastante positivas com a equipa técnica e estamos a trabalhar no futuro do plantel. A equipa técnica que já foi a responsável pela outra subida, portanto, duas subidas consecutivas. Exatamente, o ministério Hilário Silva foi ele o obreiro deste registro notável, destas duas subidas. Depois, numa descida, conseguiu unir forças e olhar para a frente e conseguir a subida à divisão do ONG e, posteriormente, a subida à divisão para o Nacional. E, portanto, seria com ele que vocês desejavam... Sim, 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 sem sombra de dúvida. Entrar neste barco para o Nacional. Claro, claro. E, em termos de jogadores, já têm conversações, já falaram, já defendiram a base da... Sim, as conversações já foram iniciadas com os atletas. Sabemos que, na prova nacional, temos que ser muito competentes, temos que ter uma equipa bastante dinâmica, com muitos objetivos e estamos a trabalhar nisso. Oportunamente, será de conhecimento público tudo aquilo que nós faremos. Sabemos que irá transitar para a próxima época uma boa base da equipa... desta equipa que conseguiu este êxito e depois teremos que reforçar, naturalmente, em alguns setores, que a equipa técnica é responsável sobre eles. Claro, vocês, em uma média de idades, é uma equipa jovem? Pretendem mais experiência, de alguma forma? Ou mantêm uma aposta na... Pretendemos, acima de tudo, competência. E pretendemos formar um grupo de homens. É isso que nós pretendemos. Naturalmente que não temos qualquer tipo de faixa etária aqui, num perímetro de uma faixa etária, mas queremos constituir uma equipa sólida e, acima de tudo, muito competente e uma equipa de homens. É isso que nós precisamos e que, no final da época, todos os objetivos sejam concretizados e que estejam felizes por terem representado o nosso clube. E, na próxima época, os porões é para a manutenção na ProNacional. A ideia é cimentar no escalão máximo? Passa por aí. A ideia é desfrutar ao máximo do escalão maior da Ciência da Futebol Braga com as responsabilidades que nos caracterizam. Queremos, obviamente, garantir isso, garantir a manutenção num mais curto espaço de tempo. é esse o nosso principal objetivo. Uma equipa que sobe agora à divisão para a Nacional também não pode pedir muito mais do que isso. Sabemos que é um leque de equipas formidáveis que se encontra lá e nós vamos competir com os melhores como eu vi há pouco. Por isso, é ter a expectativa, uma expectativa razoável sobre a nossa equipa. Também, se calhar, não elevar muito a fasquia para... Ah, naturalmente, naturalmente. Toda a gente sabe as condições que nós temos. Já que falávamos em condições, e há pouco falavas também nisso mesmo, do campo, desde outubro, o vosso campo do Grupo Desportivo Recreativo dos Porões está em ruína. Como é que está este processo? Há promessa da obra? Há pouco tempo foi revelado que a obra poderia arrancar em 2022. Como é que está o processo? É um processo que já dura desde há cerca de oito anos a esta parte. O Sr. Presidente da Câmara comprometeu-se connosco a realizar as obras de reabilitação do campo desde outubro. É um processo que acredito que seja um processo moroso, mas não acreditava que fosse tão moroso. O campo futebol desde outubro, desde há um ano e meio, esta parte tem tido desenvolvimentos bastante positivos, nomeadamente com o Sr. Presidente da Junta. Nós apenas somos a parte interessada. Mas o campo é vossa? O campo é da Junta de Freguesia? O campo futebol é da Junta de Freguesia, que é o aluno do processo, juntamente com a autarquia. Aquilo que sabemos, as últimas informações, é que as garantias que nos foram dadas é que no próximo ano, obrigatoriamente, tem que arrancar o campo futebol desde outubro e torná-lo disponível no quanto antes, para que os coelhos possam lá desenvolver a sua atividade esportiva. Até porque estes feitos e estas duas subidas de divisão acabam por ser alcançadas e têm uma dimensão ainda mais extraordinária porque vocês andam com a casa às costas. Não têm campo próprio. Nós não temos campo próprio, nós pagamos uma renda do campo dos Jogos da Bola Vista, pagamos luz, água, gás, pagamos tudo, toda a manutenção do espaço é da nossa responsabilidade, ninguém nos ajuda para isso e, para além disso, não temos uma sede social que nos permite sempre angariar alguns fundos por via de não estarmos na nossa freguesia, na nossa freguesia ainda não temos a nossa sede social e que nos limita naturalmente à ingressão de fundos e o crescimento contínuo do clube. Mas a sede há projeto no novo campo? A sede está prevista para ser projetada no novo campo. No novo campo. Exatamente. A sede, o objetivo do projeto que nos foi apresentado na nossa sede ficaria junto ao campo de futebol que era o que fazia mais sentido e o que faz mais sentido. Agora depende muito da vontade camarária e da vontade também do seu Presidente da Junta que também acredito que seja muita em concluir este processo que é uma necessidade para além do clube é uma necessidade para a freguesia dos porões. Se nós formos ver a carta desportiva no município de Braga nós devemos estar nas últimas, garantidamente somos das últimas freguesias que em termos de espaços esportivos nada tem e apenas está previsto o campo de futebol ao contrário de outras freguesias que não têm campo e que têm campo e não têm equipa. E nós não temos nada temos apenas um polo esportivo que está junto ao Centro de Escolar dos Porões que é o único espaço esportivo que nós temos na freguesia de resto não temos mais infraestrutura nenhuma que nos consiga projetar ainda mais. E tendo o campo e tendo a sede o clube pode desenvolver-se ainda mais claramente claramente a formação seria o principal vocês só têm equipa sénior neste momento só temos equipa sénior não temos condições para ter mais e o facto de termos campo de futebol próprio também nos garantia aqui alguns projetos de futuro que temos e queríamos ver realizados estamos a falar da futebol formação e quem sabe uma equipa feminina a competir também nos escalões. É essa a vossa aposta tendo o campo próprio? Sem dúvida o presidente João Oliveira sabe disso nós já lhe transmitimos esta nossa vontade agora não está nas nossas mãos o presidente sabe perfeitamente até que ponto qual é o nosso limite de estarmos à frente do clube são muitos anos que já estamos à frente do clube e sabe o nosso limite até lá tem que trabalhar para tal e conseguir que o campo de futebol desde outubro seja uma realidade. Até porque a aposta sobretudo nesta questão de futebol distrital tem que ser muito nas camadas jovens até para dar uma garantia de continuidade para formar para a equipa sénior claro que sim nós estamos a ver isso felizmente estamos a ver isso no panorama nacional as equipas grandes as nominadas equipas grandes o qual incluo o Braga naturalmente estão a recorrer muito da sua formação para sustentar a equipa principal e isso aí é transcendente à nossa vontade e à vontade de todos os clubes certamente do nosso Portugal faz parte se formas tens que os projetar e ao formar ao formarem condições tens que naturalmente os apostar apostar e certamente teremos bons valores a representar a equipa dos furões espero que seja a curto prazo a obra se arrancar em 2022 há alguma garantia que fique pronta em 2022 para arrancar a época de 2023 ou não? não me acredito não me acredito mas acredito que as obras se desenvolvam no início do ano 2022 é uma boa notícia então tem essa garantia foi uma garantia que me foi transmitida tem-me sido transmitida ao longo das últimas semanas por parte do seu presidente eu só tenho que acreditar porque quando deixar de acreditar nas pessoas que me garantem este tipo de informações também deixo de acreditar nessas pessoas claro e neste caso como é que é o grande projeto para os furões é a grande necessidade a urgência do clube é essa naturalmente eu já tive já o disse a muitos amigos meus e familiares o meu grande objetivo nos furões seria cortar a fita do campo desde outubro e depois vinha-me embora e deixava aquilo para quem quisesse gerir por isso o meu grande objetivo também o meu grande foco e ainda continua a ser o mesmo é cortar a fita no campo futebol desde outubro e depois logo se vê mas o nosso grande objetivo é o campo futebol é garantir o campo futebol em expõe é a grande meta da direção completamente e sentem-se para já realizados neste caso não estamos realizados não estamos realizados ainda falta essa parte falta essa parte não estamos realizados não me sinto realizado sinto-me realizado a nível desportivo completamente a nível desportivo não tenho nada a apontar a ninguém mas a nível de infraestruturas desportivas e naquilo que me fizeram acreditar quando eu vinha para esta casa há cerca de 13 ou 14 anos não estou realizado porque não foram cumpridos os pressupostos naturais e o que é que foi atrasando todo este processo porque é que demorou tanto tempo eu às vezes também me questiono o motivo burocracias para além de burocracias acho que foi acima de tudo vontades as vontades as vontades as vontades não se inclinaram para que o campo de futebol desde outubro fosse uma realidade e por isso nós continuamos sempre de casa em casa felizmente conseguimos fixar-nos no campo de futebol do campo de jogos da boa vista entre andeiras que nos permite estabilizar um pouco apesar de não ser a nossa casa sim, ali na freguesia vizinha mas em todo caso não é a mesma coisa do que os nossos sócios e adeptos transmitem-nos isso mesmo nós temos adeptos sócios neste caso que têm as cotas pagas e em dia só que nunca puseram os pés no campo dos jogos estrandeiras porque dizem que o nosso campo é em esporões e temos que jogar em esporões e contra isso eu não lhes posso dizer nada porque existe aqui sempre uma limitação uma limitação do facto de jogar na freguesia vizinha claro ainda há também essa mágoa de alguns mais antigos existe porque aquilo foi todo um campo trabalhado pelo povo aquele campo foi trabalhado pelo povo em sintonia porque aquilo foi para ser um campo de futebol próprio e depois existem aqui inúmeras divergências que colocam a mágoa em primeiro lugar e pronto e temos que saber conviver com isto mas é muito difícil é um processo longo também não é que deixa também de alguma forma algumas feiras na freguesia é completamente e depois foram sempre tentando alimentar com alguma esperança vai ser para o ano vai ser para o ano vai ser para o ano e depois nós chegamos a um ponto não pode ser isto nós opa mais enganados não podemos ser mais enganados e nós agora colocamos um limite à junta freguesia de esporões de autarquia agora vamos ver o que é que eles dizem sobre isso mas a junta tem sido uma vossa aliada completamente isso também eu acredito que se for por vontade da junta nós já tínhamos já já estava bloqueado completamente a junta tem sido um aliado nosso e no futuro certamente que ainda será mais aliado porque atingimos o patamar máximo da Associação Futebol do Braga e eles só têm que se orgulhar por nós transportarmos o nome da nossa freguesia pelo Distrito do Braga claro estamos também nesta reta final da nossa conversa Tiago que mensagem é que se pode deixar aos jovens atletas aos adeptos neste ano difícil de pandemia e já perspectivando aquilo que poderá ser a nova temporada em primeiro lugar vou-me dirigir aos nossos sócios adeptos e amigos a quem eu que chamo mais uma vez patrocinadores agradecer o facto de terem colaborado conosco sempre o que nós necessitamos e por sempre se mostrarem disponíveis aos nossos sócios obrigado por se manterem do nosso lado e compreenderem perfeitamente as dificuldades com que nós passamos para quem anda no muito futebol é continuar esta luta esta luta que é transversal a todos os clubes e acreditar que esta pandemia vai nos deixar a curto prazo e que poderemos voltar a fazer aquilo que mais gostamos no futuro próximo eu acredito que seja já no início das competições em setembro Ah, essa essa perspetiva também, não é? Obrigada Tiago Muito obrigado João Não sei se há assim mais alguma questão que gostasses de acrescentar nesta reta final Obrigada Parabéns também desde já pelo vosso título de campeão distrital da divisão de honra esta subida à pró-nacional da Associação de Futebol de Braga estivemos à conversa com Tiago Barbosa diretor desportivo do grupo desportivo e recreativo de Esporões equipa a sensação desta competição da Associação de Futebol de Braga vai disputar na próxima temporada o escala máximo da pró-nacional neste eu fecho deste fórum de esporto desta edição nós já sabe voltamos na próxima segunda-feira para olharmos o desporto regional até lá boa semana bons resultados para os desportivos este programa teve o patrocínio de o verão está aí e o Aquafit quer ajudar-te a atingir o teu objetivo não deixes para amanhã a realização dos teus sonhos vem treinar o Aquafit está focado no teu bem-estar os balneários e a piscina estão a funcionar sob reserva a sala de musculação funciona normalmente tens treinos alto-door com limite de 6 pessoas sob reserva e na app ou por telefone o Aquafit continua online com aulas transmitidas pela app todos os dias para mais informações liga o 929 043915 o 938724792 ou por e-mail geral arroba aquafit.pt estamos a preparar o verão acelera para o teu objetivo ser alcançado obrigado pela confiança Fórum de Esporto o momento de entrevista sobre as instituições as individualidades e os eventos ligados ao desporto na Antena Minho à segunda-feira depois das 7 da tarde para ver e ouvir também no Facebook e em podcast em antenaminho.pt o que é